Leonel de Moura Brizola reuniu seu povo na praça e mostrando fibra e raça, o gaúcho de prontidão estava em pé. E assim como disse Cepé, essa terra já tem dono, o Brizola com mesmo entono exigiu que se cumpra a lei, não tem monarca nem rei que tire o povo do trono. Não tem preço a liberdade, pois a liberdade não tem dono. O homem livre é patrono do seu próprio destino. E este Brasil menino que viu a ditadura um dia, por seu povo em maioria, na pátria verde e amarela, jamais aceitará tutela. E viva a democracia!